E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o tour pelo meu quarto Primeiramente, fiquem à vontade no meu cantinho onde eu fico a maior parte do dia Porque eu chego em casa, eu almoço, aí eu venho pra uma quarta, eu deito, faço tarefas, essas coisas Se vocês fizerem rotina da tarde, de noite, de manhã, é só colocar aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Então gente, entrando aqui, tem a minha porta, que é igual a todas Então gente, vindo pra cá tem a minha cama Que tem aqueles dois quadros que eu achei super legal ficar aí em cima da minha cama Porque se eu quiser gravar ali, também eu achei super legal Minha cama normal, como todos Aí vindo pra cá, tem onde eu leio, onde eu estudo Onde eu fico enchendo o celular, às vezes quando não quero ficar sentado Quando ficar deitado, quer dizer Aí eu fico aqui, aí eu coloquei esse negócio que eu achei que combinou super Então gente, aí aqui tem meu pack, eu deixo já montado Porque às vezes dá uma vontade de gravar Aí é só pegar, sentar na cama, ficar em pé, tudo faz E grava Aí vindo pra cá, tem esse painel aqui, ó Painel não É uma abertura que divide um pouco Que eu coloquei essas luzes que eu achei super legal Pra quando eu deitar, pra não ficar totalmente no escuro Eu coloquei essas luzes que tem como regular meio fraca Eu coloquei na mais forte pra ficar legal Aí aqui tem duas aberturas depois disso Tem uma ali e outra aqui Vamos começar por essa Aqui só tem meu ventilador Que eu deixo aqui pra não ficar ocupando espaço E também tem uma janela Aí aqui tem uma janelona E tem esse rack, que esse rack que não vai ficar aqui Tá super provisório porque tá super velho Antes de quando minha mãe casou Mas eu tô usando pra mexer no meu computador Aí tem as coisas de higiene pessoal Às vezes pra passar desodorante, essas coisas Tem meio estojo E essas coisas que eu coloco aí porque não tenho onde ficar ainda Aí vindo pra cá Tem essa arara Não sei de onde vocês moram Onde vocês moram chama arara também Mas aqui chama arara E é onde fica minhas roupas provisoriamente Aí aqui em cima tem algumas bolsas que eu tenho Alguns bonés também Algumas toucas Aí tem essas coisas E aqui embaixo tem meus tênis Ali onde eu guardo cueca e meia E essa caixa aqui Estão as coisas mais importantes Que é alguns livros E álbuns de fotos de quando eu era pequenininho Essas coisas Aí vindo aqui Tem a parte que eu mais gosto Que é o meu criado mudo Que aqui tem Essas balas que eu deixo pra comer Às vezes quando de noite antes de dormir Quando eu tô mexendo no celular Aí tem minha caixa de som Meus carregadores E ali embaixo Tem essa conexão aqui De conexão não Porque eu tô começando ainda Porque eu tomava e não guardava Só que eu achei super legal Encher essa parte de baixo De copo do Starbucks Aí toda vez que eu tomo Eu pego Eu pego o negócio do Starbucks Agora porque Eu vi uma foto no Instagram Eu achei super legal E eu vou começar a fazer Tem meu fone de ouvido também E a parte que eu mais gosto Cara Essa parede aqui Que gente Eu gravei tudo Dessa reforma Que eu e minha tia fizemos Eu gravei tudo Se vocês quiserem ver Como que a gente fez tudo Ver como que era Antes o meu quarto Pra vocês verem A mudança Que teve Pode ser simples Mas foi mudança E gente Esse negócio São papel É como que chama? Ai não sei Ah é um papel aí Que sai super fácil Tá bom gente Pode colar Sai super fácil Aí E eu acho que ficou super legal Porque se eu quiser gravar um vídeo aqui Eu posso gravar E E outra coisa gente Que eu achei muito legal De fazer vários temas Porque tipo Se eu gravar aqui Vai ficar legal Ai se eu enjoar Eu posso gravar ali Eu posso gravar ali Na parede branca também E eu acho super legal isso Porque aí não tem um cenário fixo Dentro do meu quarto Eu posso ter vários cenários Isso eu acho muito legal Então gente É isso Foi isso O tour pelo meu quarto Meu quarto não é tão grande assim Então ficou meio curtinho Desculpa aí Mas é isso Se eu Quando eu formar de verdade Colocar armários Fazer minha escrivaninha Aí eu faço outro tour pelo meu quarto Que é o tour fixo mesmo Mas isso daqui É só pra não deixar O quarto muito morto E eu gostei muito Sério É Eu vim mesmo Pra mostrar pra vocês Que tipo Com coisas que eu tenho em casa Tipo o gibi Que eu tenho em casa É Eu rasguei algumas folhinhas Que eu tinha repetido o gibi E colei Ficou super legal Isso daqui É um papel que o meu pai tinha Eu acho que ia vencer o papel Aí eu peguei Recortei em bolas E coloquei aqui Ficou super legal Então Esse quadro aqui Que não tinha como eu Pendurar ele Porque ele era muito pesado Eu Tirei a moldura Coloquei ele aí Ficou super legal Então É isso Se vocês quiserem saber Como que eu fiz tudo É só colocar aqui No cimento Esse também Que eu mostro O dia da reforma Tá bom É isso Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau